Bem-vindo ao Tradeo, uma aplicação de música onde podes mudar a vida de novos artistas com um só clique de um botão. E é muito simples. Procuras as músicas em que mais acreditas e podes investir nelas com as tuas moedas virtuais. Quanto mais investes, mais essa música vai subir nos tops do Tradeo. Depois de investir numa música, podes ir ao teu portfólio. E aqui vais ver se as músicas estão a dar-te lucro, prejuízo, tal como funcionaria uma bolsa de mercados. Se quiseres investir mais numa música, podes reinvestir nela. Se quiseres ganhar o lucro ou reaver as moedas que usaste para investir, podes vender a música também no teu portfólio. No mercado de Tradeo, podes trocar as tuas moedas por prémios reais. Encontras boletos para concertos, festivais, sistemas de som, álbuns e outro merchandise. Não te esqueças de ir acompanhando porque é atualizado todas as semanas. Para obteres estes prémios, tens de completar alguns desafios e ter moedas suficientes. Podes confirmar o que precisas quando clicas nos prémios em questão. Completar desafios e missões vai-te recompensar com níveis e também é uma boa forma de ires acompanhando para saberes tudo o que o Tradeo tem para te oferecer. Para convidares amigos, basta partilhares o teu link de referral com o teu código de partilha e a maneira mais rápida que tens de ganhares moedas. Se quiseres saber mais sobre o Tradeo, podes também contactar-nos através do botão vermelho que tens aqui em baixo. Podes dar o teu feedback. Aceitamos sugestões e tentamos responder às teus dúvidas o mais rapidamente possível. Agora, é só começares a usar o Tradeo. Descobre a tua nova banda favorita e comece a mudar a vida dela. Bons investimentos! Obrigada! Obrigado.